E hoje mais um vídeo especial de Dia dos Namorados, hoje eu trago uma lista com 5 perfumes sedutores pra você arrasar nessa data tão especial. E se você chegou até aqui achando que eu ia falar de Pinork Poison ou de Ilia Secreto, achou errado. Eu trouxe opções diferentes dessas que já são consagradas como fragrâncias sedutoras. Quem sabe você tenha alguma dessa da lista aí e nem tá imaginando que pode usar pra dar aquela temperadinha no seu Dia dos Namorados. Quer ver minha lista? Vem comigo! Olá pessoal bonito, cheiroso e perfumado deste canal, tudo bem com vocês? Espero que sim! E o vídeo de hoje mais do que especial com essa lista que tá maravilhosa. E muito mais especial ainda porque esse vídeo é uma collab com a Selene Silva. Deixar a imagem do canal dela aqui e na tela final vou deixar o botão pra você visitar o canal da Selene pra conferir a lista dela dos 5 perfumes sedutores da lista da Selene depois que você assistir o meu vídeo aqui. A collab vai funcionar igual todas as outras que vocês já estão habituadas, habituados a ver aqui no canal. Nós vamos lançar o vídeo no mesmo horário e no final você vai lá, visita, se inscreve, super vale conhecer o canal da Selene. A Selene é uma pessoa assertiva, ela não enrola, não tem blá blá blá, ela vai direto ao ponto. E eu sinto e você vai sentir também, tenho muita certeza disso, eu sinto muita verdade no que ela fala. A Selene é extremamente verdadeira, ela faz análises muito realistas, você chega a sentir o perfume ou lembrar dele pela descrição que ela fala. Muito assertiva, muito completa e numa linguagem muito simples que agrada, me agrada muito. Eu vejo os vídeos da Selene, nem vejo o tempo passar. E ela foi muito generosa em me propor uma collab nos comentários do vídeo que eu também fiz em colaboração com a Deise do canal Viagem Perfumítica. Muito obrigada, Deise. Nós nos conhecemos por lá e já combinamos uma collab e a collab veio quentíssima, com 5 perfumes sedutores para o dia dos namorados. Então não esquece, depois de terminar esse vídeo, corre lá no canal da Selene, confere a lista dela, comenta comigo, comenta com ela o que tem de diferente, o que tem igual, se você escolheria algum perfume diferente para compor essa lista. E nesse vídeo, inspirada na Selene e no formato que ela grava seus vídeos, eu vou apresentar os perfumes de uma forma um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados e acostumadas aqui no nosso canal. Aí você comenta comigo se você gostou desse formato, se você não gostou. Aí eu posso ver, se vocês gostarem, né, de fazer mais vídeos com esse formato de apresentação de perfumes, mas eu me inspirei aqui, como é um especial, uma collab, eu vou tentar fazer de um, seguindo o mesmo conceito que a Selene grava os seus vídeos. E separando os frascos, sentindo as fragrâncias, para fazer essa lista, eu percebi que os perfumes mais sedutores, eles têm alguns traços em comum. Primeiro, a apresentação, vou usar os dois exemplos que eu já tenho aqui, mas eles não estão na lista de hoje. Normalmente vem em vermelho, né, um vermelho bem vivo, carnal, vermelho a cor da paixão, ou então em preto, né, que traz mistério, que chama atenção aí pelo mistério, por não saber o que tá atrás, ou cores fortes, né, roxo, violeta, azul, bem escuro, para trazer essa área, essa aura de sedução e mistério. Quanto às notas, a nota de baunilha é praticamente uma constante aí nos perfumes sedutores, notas mais doces, notas gourmands, os florais mais imponentes aí de rosa, jasmin, então essas notas que eu percebi nos perfumes sensuais e frutas, frutas mais gordas, ameixa, pêssego, que dá aquele toque carnal, que ente a boca de água, assim, que dá aquela vontade de morder, foi isso que eu percebi, alguns que eu trouxe aqui tem, e outros são um pouco diferentes, mas chega de enrolação, já enrolei vocês demais, vamos para a lista. E eu vou começar com o perfume árabe, o Fana, da casa Zircônia Arábia. Ele é um perfume que vai na vibe do Hypnose de Lancome, ele tem um floral imponente de jasmin, ele é bem sensual, ele tem o adocicado da baunilha, tem o atalcado muito parecido com o do Hypnose, e eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Os perfumes da casa Zircônia Arábia não são perfumes caros, na faixa aí de cem reais você consegue o seu Fana, quero só atentar para o borrifador para vocês verem. Olha que maravilha, uma nuvem, e ele é sensual e sofisticado ao mesmo tempo, é um perfume muito elegante, e que vai conquistar aí no dia dos namorados pela elegância e pela sofisticação. E o próximo que eu vou trazer é o Una Somos. Toda linha Una da Natura é muito sexy, muito sedutora, aí o Una Somos, o seu mais recente lançamento, ele vem nesse vermelho paixão, vermelho fogo, ideal aí para o dia dos namorados, traz toda a sensualidade da linha Una, com adocicado de baunilha no fundo, sândalo, que na minha opinião, no meu ver, é a mais sexy das madeiras, consegue ser amadeirado, macio, sabe aquele toque macio, sensual, tem uma rosa bem atalcada, muito sexy, e tem a nota de davana, um pouco inusitada e diferente para perfumes dessa proposta, traz uma nota herbal, aromática, que quebra um pouco do soro excessivo, e ele não fica tão doce quanto o Una Senses, por exemplo, mas igualmente sexy, sensual, aí para você conquistar e arrasar nesse dia dos namorados. E a minha terceira opção é o Alaya, da casa Alaya Paris, ou Alayá, a Ellen Augusto fala Alayá, então deve ser o certo. Esse perfume, ele tem uma saída apimentada, que já mostra que veio, o corpo é floral, leve, de peônia, fresa, um toquezinho de rosa, mas o grande diferencial desse perfume está na base. Ele tem nota de couro combinado com violeta e almíscar. Esse couro, ele vem trabalhado de uma maneira muito feminina, foi o primeiro perfume couro feminino que eu me apaixonei, porque essa nota, ela tende a ser mais masculina, mas vem um cheiro de jaqueta nova, de bolsa nova, com esse atalcado da violeta, ficou muito sexy, sedutor, sensual. Não à toa, a cantora Anitta, né, disse que leva esse perfume pra onde quer que ela vá, porque é um perfume de conquista. Esse aqui, ele é, ao mesmo tempo, sedutor e misterioso. Ele vai conquistar aí por essa aura de mistério. Quem sentir esse perfume em você, vai querer descobrir o que é que tem além desse perfume tão diferentão e, ao mesmo tempo, tão sexy, tão avassalador. E a minha quarta e penúltima opção é o Lu de Pantera. O nome já diz, né, esse frasco preto misterioso. Vem a pantera, nhaum, nhaum, pra conquistar o boy, o marido, o namorado, quem quer que seja aí que você está disposta, está disposto a laçar nesse dia dos namorados. É um perfume frutado, amadeirado, com destaque aí pra nota de ameixa. A ameixa aqui tá bem aveludada, carnal, é bem sedutora mesmo. Tem um floral, mas o corpo floral não é o destaque. Tem até jasmin e rosa, mas assim, né, só pra dar um toquezinho. Mas essas frutas, tem um coquetel de frutas e tem ameixa que vai se unir com as notas de madeira, dando essa nuance sexy, sensual, arrebatadora, ele é inebriante. Ele tem também, eu trouxe aqui, ó, não sei se vai dar pra ver, o Body Splash, ele tem glitter, deixa a pele assim mais sexy, sensual, tem a mesma fragrância e ajuda a fixar o perfume. Tem o hidratante também lá no site da Lude, do Lude Pantera. É possível comprar o kit com um precinho excelente. Então, perfume de celebridade, que não faz a linha clichê da celebridade, né, aquele muito doce, exagerado, doce, menininha. O Lude vem aí com um adocicado de frutas, mulherão, super sedutor. Recomendo conhecer. E o último que eu vou indicar aí pro dia dos namorados é o Rumba Passion. Quem já me acompanha há mais tempo sabe que eu sou apaixonada pelo Rumba. O Rumba é oficialmente meu perfume de conquista. O Rumba tradicional. Mas o Rumba Passion, ele vem mais polido. Ele vem menos impactante que o Rumba tradicional. Continua a nota de mel em destaque. E esse perfume, né, ele já tem o frasco, é preto com vermelho, né, Passion, Passion, né, Paixão. Ele traz já no frasco, ele mostra a que veio. É um perfume de segundas, terceiras, quartas, quintas intenções. O mel com patchouli do fundo se destaca desde a saída. Ele tem até outras notas. Tem a floralidade também bem sexy. Na saída tem flor de laranjeira. No corpo tem rosa e jasmin. Flores opulentas que trazem sensualidade. Mas o que arrebata aqui é a combinação de mel com patchouli. Esse mel não desandou na minha pele. Ele fica sexy, sedutor. Eu digo que o Rumba e o Rumba Passion é igual aquele lencinho branco que tinha em desenho animado, sabe? Que a mocinha deixava o lenço cair para o rapaz pegar assim. É um código de conquista. Esse perfume te anuncia. E ele já é um código que você tá pra jogo, que você tá pra conquista. Que a hora é agora. E essas foram as minhas opções sedutoras. Cinco perfumes sedutores para o dia dos namorados. Espero muito que vocês tenham gostado. Tô muito curiosa pra saber o que vocês acharam desse formato de vídeo. Agora vocês vão correr lá no canal da Selene. Conferir o vídeo dela. Já curte, se inscreve. Comenta com ela o que você achou. E comenta comigo aqui também. E se você é fã da perfumaria árabe. Eu convido você a se inscrever aqui no meu canal também. Porque sempre eu tô trazendo resenha dessas maravilhas. Sou uma entusiasta. Fica aí o convite. Mas o convite principal de hoje é correr lá no canal da Selene. Vou deixar a fotinha aqui. E na tela final vou pôr o botãozinho pra você clicar e correr lá no canal da Selene. Conferir a lista dela. E conferir todos os vídeos muito legais que ela tem lá no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.